5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Multiversal Flaviana Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana Aqui com vocês, Francis E nesse vídeo vamos falar aqui sobre o Novo Testamento Eu quero mostrar para vocês algumas particularidades dos Evangelhos Contrapondo com as cartas de Paulo e o de Daqué Eu quero que vocês entendam essas problemáticas, esses questionamentos Para vocês terem ideia do qual o objetivo de cada autor Ou de cada autores, de cada grupo que estavam escrevendo esses textos Então eu quero mostrar para vocês aqui, fazer esses contrapontos Apresentar para vocês por que os textos de Paulo, das cartas de Paulo Mesmo das cartas autênticas e das cartas não autênticas de Paulo Por que elas se contrapõem com os Evangelhos Então espero que vocês consigam entender isso aí Para a gente ir avançando Quais eram os objetivos dos autores dos Evangelhos Das cartas de Paulo e dos Evangelhos apócritos Então aguardem depois da vinheta Nós nos falamos Agora sim, olha só quem está aqui do meu lado aqui Primo Ateu Fala lá Primo Dá suas considerações aí Fala aí Boa noite Francis Boa noite pessoal do chat Vocês que já estão aí Os que já estavam esperando a live começar Já peço que vocês deixem um like Vocês que conhecem o nosso trabalho Sabem que a gente faz com excelência Trazendo provas É como o Francis sempre diz Você pode até dizer que não concorda Agora dizer que a gente não traz provas Aí não O que você tem que refutar é as provas que a gente traz Caso você diga que a gente não traz provas E assim Normalmente eu estou no meu trabalho de novo Normalmente eu Quando participo da live eu estou no trabalho E tipo assim Para vocês verem o esforço que a gente faz Eu estou no meu trabalho E mesmo assim Tento arranjar aqui uma forma de poder Contribuir para a live Então o mínimo que vocês podem fazer Para nos ajudar É deixar o like E no final da live Deixar um comentário ali Deixar um joinha Falar alguma coisa lá Por quê? Porque no YouTube Isso é muito relevante Entendeu? Isso é muito relevante Isso faz o YouTube entender Que as pessoas gostam E recomendar para mais pessoas Então ajuda a gente E você que é novo Ou que vai assistir depois Outro dia Que está chegando no canal agora Assiste o vídeo E depois assiste os vídeos anteriores Porque talvez vai ter coisas Que a gente vai falar Que a gente explicou em outras lives Que a gente não pode ficar parando Toda hora Para explicar de novo Porque tem assunto que leva Uma live toda Duas horas Duas horas e meia Então Já pegava para anotar E as referências que serão dadas A gente está se esforçando Cada vez mais Para trazer conteúdo Como por exemplo Quem assistiu A live com Dor Um rabino Judeu E já tem Aí nos nossos planos Trazer um próximo Convidado ilustre Depois a gente vai Comentar mais para frente Quem é Então assim A gente está se esforçando Para trazer conteúdo para vocês Para provar o que a gente fala Então ajuda nós aí também Entendeu? E é isso Hoje a gente vai saber Se Paulo, Jesus Eles Pregavam as mesmas coisas Se eles estavam em sintonia Ou se um divergia do outro E não só isso Porque uma coisa Eu falo assim Não, Paulo e Jesus Divergiam Mas tá Mas aonde que eles divergiam? Então se Paulo não usava Jesus Quem é que ele usava? De quem que ele tirava a fonte dele? E o porquê, né? Sim, sim E o porquê E o porquê que ele não usa de Jesus E usa das outras fontes Né? Então assim É É sobre isso que a gente vai falar hoje E Espero que vocês gostem Beleza É Deixa eu ver aqui Quem tá aqui Dá boa noite Aqui antes da gente começar Primo O José Hermes aqui chegando com a gente Boas noite O João Luiz Costa Boa noite O Pedro Scott aqui com a gente Boas O Adriano Valério aqui também Sempre com a gente aqui Boa noite O primo do facão É Gilmar Araújo Boa noite Boa noite Deus está presente Repete aí Primo Eu falo assim Deus está presente E você fala Viva Jesus em nossos corações Para sempre É Olha só o Aguinaldo Arle aqui Boa noite Beleza E olha só quem tá aqui Vamos acabar já com a live Já de início a gente vai ter que acabar Primo De início a gente vai ter que acabar essa live Porque não tem jeito com Essa figura nos bastidores E olha só o Dino Saulo aqui também com a gente Boa noite E é isso Então galera Então Só voltando Então Hoje a gente vai trazer aqui Analisar aqui os textos de Paulinho Da Pamonha Com os Evangelhos E Didaquê Outra hora eu falo mais sobre Didaquê Tem algumas pessoas que não sabem Não conhecem o texto de Didaquê E aí eu falo mais sobre isso Em outra live É E é importante Porque assim Quando eu trouxe essas informações Para o Primo Ele conseguiu entender o porquê Porque ele se questionava também Por que as cartas de Paulo Os textos de Paulo São contra os textos de Jesus Ele não entendia muito Então quando eu comecei a trazer Mostrar os motivos Trazer o texto de Didaquê Trazer outros textos Ele sacou qual que era a pegada Então E ainda mais que ele Entendeu que os Evangelhos E cartas de Paulo São depois de 70 Então quando você consegue Ter esse raciocínio Entender isso Você vai Fica fácil para você entender O porquê Das cartas Por que que Paulo Em vez de citar Os Os Rabinos Os textos lá Dos Dos judeus Ele usa de filósofo grego E por que que ele se Preocupa tanto Em Em Contradizer Algumas coisas Que JC trouxe Por que que ele está Fazendo isso Então é isso que nós vamos Devagar aqui com vocês Hoje O Sol Mozart com a gente aqui Boa noite E O Augusto César Aqui E veja assim Já que o Primo Teu falou do Dora Que a gente trouxe Então muita gente criticava Eu não vou falar muito Dessa live Mas as pessoas criticaram Dizendo que Mas vocês trouxeram Um judeu Que acredita em Hashem Que acredita No Deus deles Então isso Não colabora Com o trabalho De vocês Pelo contrário Colabora muito Porque como nós falamos O objetivo da live Era mostrar que As pessoas que chamam a gente De antissemita Quando a gente diz Que JC Era contra os judeus Então as pessoas Sempre nos acusaram De antissemita E dizendo Não Que Jesus Ele é a favor Dos judeus E ele é A favor das leis Judaicas Então nós trouxemos Um ortodoxo Tá Não importa se ele acredita Ou não O mais importante Porque ele é Realmente É de sangue Ele é um israelense E desde criança Ele estudou a Torá Então dizer Que um judeu Por mais que ele acredite No seu Deus Ele não entende Da Bíblia Aí é muito sacanagem E aí a gente Viu as pessoas Sobrando críticas Dizendo que ele era Um judeu do Paraguai Infelizmente não Os judeus do Paraguai Justamente são aqueles Judeus messiânicos Que acreditam Em Cristo Esses são Então não interessa Pessoal O objetivo não era Não importa se ele chegou A falar na live Que Moisés existiu Que Deus existe Isso pra gente É irrelevante O objetivo do vídeo Foi concluído A gente provou Que um judeu ortodoxo Muito conhecido Ele disse Que não Que Jesus é uma criação romana E que Jesus Ele não seguiu As leis judaicas Ele foi contra Esse era o objetivo Então só pra esclarecer Pra vocês Exatamente 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 Cita as mensagens De J.C. Massipos Filósofos gregos Veja que em Coríntios É interessante O Paulinho da Pamonha Ele diz que O Espírito Santo Sempre Como que é Ele abrilhantava Ele dava luz Ao intelecto Das pessoas Uns Tinham um intelecto Para fazer milagres Outro para fazer profecias Outro para falar em língua E Trazem o conhecimento E é interessante Porque esse Espírito Santo Do Paulinho Em vez de trazer ali Coisas Sabedoria judaica Trazia sabedoria Grega Se Paulinho da Pamonha Era judeu mesmo E era o Espírito Santo judeu Que estava trazendo as informações Ajudando a sabedoria Por que ele não se utilizou Das mensagens Do Antigo Testamento Isso a gente já falou Eu e o Primo Já mostramos várias vezes Para vocês Então Novamente Eu falo para vocês Assistam a nossa Maratona Paulo Para vocês entenderem Assistam a Maratona Paulo Que eu e o Primo Ateu A gente Especifica para vocês Isso aí Então veja só 1 Coríntios 12 Vai dizer assim E a diversidade De operações Porém É o mesmo Deus Que opera tudo em todos Mas A manifestação Do Espírito É dada a cada um Para o que for útil Porque A um pelo Espírito É dada a palavra Da sabedoria Não sabedoria judaica Sabedoria grega E a outro Pelo mesmo Espírito A palavra do conhecimento Não conhecimento judaico Mas conhecimento grego E a outro Pelo mesmo Espírito A fé E o outro Pelo mesmo Espírito Os dons de curar E o outro A operação de milagres E a outro A profecia E o outro O dom de discernir Os Espíritos E a outro A variedade de línguas Falar em línguas E o outro A interpretação De línguas Mas um só E o mesmo Espírito Opera Todas essas coisas Repartindo Particularmente A cada um Como quer E aqui eu trouxe Para vocês verem De onde É A sabedoria Que o Espírito Santo Trouxe Isso que é muito engraçado Veja o que ele está dizendo Ele está dizendo Que o Espírito Santo Dá Sabedoria Para os cristãos Olha só De onde O Espírito Santo Tira a sabedoria Primo E pessoal do chat Paulo vai dizer o seguinte Em um Corinthians Pois me é imposta Essa obrigação E ai de mim Se não O anunciar o evangelho Ele tira onde É disso Platão Mas me é imposta Essa obrigação A palavra de Deus Que eu pensei Deveria ser Considerada primeiro Olha só o Espírito Santo Se inspirando em Platão Aí Paulo Em um Corinthians 15 33 Vai dizer assim A má companhia Corrompe O bom caráter Olha só o Espírito Santo Pegando aqui A mesma coisa De Menandro O Fernando vai dizer A má companhia Corrompe o bom caráter Praticamente a mesma coisa Ips literis O Espírito Santo Plagiador Hein primo Paulo em Romanos Vai dizer o seguinte Pois Não faço o bem que quero Mas o mal Que não quero Esse faço De onde o Espírito Santo Tirou isso Eurípides Eurípides Vai dizer o seguinte O bem que eu não faço Mas o mal Que não quero fazer Esse eu faço E pra fechar A gente vai fechar A gente vai fechar com Filipenses 1.21 Paulinho da Pamonha Vai dizer assim Para mim o viver é Cristo E morrer é lucro Aonde o Espírito Santo Foi se inspirar Pra passar essas mensagens Para os cristãos Sócrates Em apologia Vai dizer o seguinte Eu digo Que morrer é ganho Então veja aqui Paulo diz que morrer é lucro E Sócrates é ganho Aí alguém vai dizer Ah não Mas ó Ele tá dizendo lá Que é lucro E outro tá dizendo Que é ganho Aí eu pergunto Não é a mesma coisa Primo Com certeza O que é lucro Lucrar é você ganhar Em cima de algo Entendeu Normalmente é atribuído A dinheiro Mas é ganhar Em cima de algo É você ganhar Em cima de alguma coisa Ali Você tá tendo uma vantagem Faça um teste Você que tá aí em casa Faça um teste Pra crie seu familiar O amigo O cristão Pega esse texto Dos filósofos Lê a parte dos filósofos Sem citar o nome Dos filósofos Pra essa pessoa E pergunta assim Você acha que isso aqui Eu tirei de onde? Eu duvido Aposta comigo Como ele vai dizer Que foi da Bíblia Lê a parte dos filósofos Sem citar o nome Dos filósofos Pra um irmão Pra uma mãe Pra uma avó Um amigo E pergunta assim Você acha que isso aqui Eu tirei de onde? De qual livro? Todos vão dizer da Bíblia Por quê? Porque é uma cópia E é como a gente já explicou Pro autor Como por exemplo A gente viu ali Que tem a parte lá De corromper o caráter É Ipsis Litteri Pra ele tá copiando Ipsis Litteri Ele tem que tá com o texto na mão Porque ele não ia conseguir Copiar Ipsis Litteri Exatamente como tá No Na fala do filósofo lá Que eu acho que é Menandro Aí das duas Uma Você tem que dizer Que Paulo tinha acesso a isso No meio da perseguição cristã Ele tinha tempo pra parar Conseguiu papiro Que era um negócio caro Na época Conseguiu tinta, papel Acertar numa mesinha Com um ar condicionado Atrás Com a biblioteca Exato Ou Aceitar a nossa hipótese Que foi pessoas em Roma Criando E não tinha perseguição Não tinha nem nada disso E essas pessoas Obviamente tinham acesso A Os papiros lá Os papéis lá Com a citação dos filósofos Entendeu? Então assim Você decide Das duas Uma Não teve perseguição cristã E Paulo tava de boas lá Como ele mesmo fala Passou lá anos Escrevendo lá Sem perseguição nenhuma Ou Que ele é um personagem inventado E que as pessoas que inventaram Tinham acesso aos papiros E botou na boca dele E mais pra frente A gente vai Mostrar o porquê Que tá sendo tirado de filósofos E não de Jesus Porque se Paulo é um discípulo de Jesus Ele deveria usar o ensinamento de Jesus A gente vai mostrar mais pra frente Beleza Então veja que ele se utilizou Esses caras Outra hora eu trago De onde Qual livro Ele tirou Então por exemplo Só que isso aqui Foi de apologia Depois eu mostro de onde Outra coisa interessante Aqui Que eu inclusive Já trouxe Em outra live Onde Paulo e Clemente Eles usam O Didaquê Em suas cartas Didaquê Depois vocês procurem Aí na internet É um texto Bem curtinho Tá Não é Vocês não vão levar Vocês vão levar Acho que Meia hora Pra ler ele Mas é muito importante Pra vocês entenderem O objetivo Veja que no Didaquê No capítulo 15 Ele vai dizer o seguinte Escolhei-vos Pois bispos e diáconos Dignos do Senhor Homens dóceis Desprendidos Altruístas Desprendidos seria Altruístas Verazes E firmes Pois eles também Exercerão Entre vós A liturgia Dos profetas E doutores Doutores Ou mestres Veja o seguinte Eu sei que alguns vão dizer Que Paulo existiu Antes de 70 E o Didaquê É depois de 70 Então não faz sentido Mas vão por enquanto Deixa quieto por enquanto Porque em breve Em breve A gente vai trazer Pra vocês Pessoal os anacronismos Mas veja que interessante Então o Didaquê É de acordo Com os especialistas Do primeiro século Alguns apontavam Pro segundo século Mas a maioria Acredita que ser Do primeiro século Isso estou dizendo Profissionais E o Clemente Também se utiliza Muito disso Eu já fiz uma live Mostrando que Clemente De Roma Se utiliza o Didaquê Então veja aqui Eu mostrei pra vocês Que o Didaquê Fala sobre aqui A escolha de Bispos e diáconos Bispos e diáconos Não existem Na religião judaica Nem hoje Nem naquela época De onde eles tiraram Isso Também já Eu e o Primo Mateus já fizemos Lives Mostrando que Isso são Cargos Da religião romana Então Quem escreveu Didaquê aqui Não é judeu É um romano Escrevendo isso E olha só Aí vocês tem que pensar Quem escreveu Primeiro O autor Didaquê Ou Paulo Veja que Paulo Vai dizer o seguinte Filipenses Paulo e Timóteo Servos de Cristo Jesus A todos os santos Em Cristo Jesus Que estão em Filipos Juntamente Com Bispos e diáconos A vocês Graça Paz A parte de Deus Nosso Pai JC Agradeço Ao meu Deus Toda vez que lembro De vocês Filipenses 1 3 Então veja que ele cita Exatamente Bispos e diáconos Aí Clemente de Roma Está escrevendo Depois de Entre 80 e 96 Esse Clemente aqui E olha só Primeira carta dele Ele vai dizer o seguinte Os apóstolos Receberam De Jesus Cristo O evangelho Que nos pregaram Que evangelho é esse? Pregavam Pelos campos E cidades E aí produziam Suas primícias Provando pelo Espírito A fim de instituir Com elas Bispos E diáconos Dos futuros Fieis Isso não era Algo novo Desde há muito tempo A escritura Presta atenção O que ele diz A escritura Falava Dos bispos E dos diáconos Com efeito Em algum lugar Está escrito Estabelecerei Seus bispos Na justiça E seus diáconos Na fé Aí eu pergunto Que escritura É essa Que Clemente Está dizendo É Antigo Testamento Ou Novo Testamento Veja Quando eu fiz Algumas lives Para mostrar Para vocês Que escrituras Deixa eu perguntar Para o pessoal Do chat Pessoal do chat Que escrituras Para vocês É Antigo Testamento Ou Antigo E Novo Testamento Fala aí pessoal Olha aqui O Rob Hans Hansenbrink Aqui Mandou cinco reais Aqui Quem deu o vinagre Para Jesus Foi o romano Ou o judeu E o significado Na verdade Foi um romano Eu não sei Te falar agora Qual o significado Posso estudar isso Mas vamos 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 deixar Isso aí Para uma outra vez Olha então O Proteve aqui Diz que é O Antigo Testamento Pedro Scott É o Antigo Testamento A Dion aqui Eu nem falo Mais da Dion Porque a Dion Aqui ela está Igual o Primateu Ela está avançando Tanto Que daqui a pouco Ela vai saber Mais do que Nós O Rob Aqui também Os dois O Adriano Antigo e Novo O Deus está dizendo Antigo O Mozart Antigo e Novo Primo Deus pode mudar De opinião Não Deus falou Eu pergunto Deus pode mudar De opinião Esse Deus Aí pode Esse Deus Pode Esse Deus Aí pode Esse Deus Aí Ele busca Conhecimento Ele busca Conhecimento Esse Deus Aí Então ele pode Beleza O Gilmar Disse assim Para mim Até pouco tempo Era só o velho Legal O Júlio Aqui está Dizendo Até Deus se arrepende O desmascarador Chegando aqui Então Por isso que eu fiz Essas lives Mostrando para vocês Que os Pais da igreja Usavam Quando eles falavam Escrituras Poderia ser Antigo e Novo Testamento Então existe Uma playlist Para quem não assistiu Essa playlist Eu recomendo Porque isso Vai ser importante Para vocês Porque a gente vai trazer Algumas informações Mais para frente Inclusive sobre Joséfo E aí Se vocês Entenderem Que Antigo e Novo Testamento Escrituras É Antigo e Novo Testamento Vocês vão entender O que eu vou trazer Para vocês E nesse texto Que eu trouxe aqui É basicamente isso Pessoal Então veja Quando O Clemente Ele está dizendo aqui Como há muito tempo A escritura Aqui embaixo A escritura Falava dos Bispos e diáconos Com efeito Esse Em algum lugar Algum lugar Está escrito Estabelecerei Seus bispos Na justiça E seus diáconos Na fé Ele está tirando Do de daqui Pessoal Ele está tirando Daqui Porque esse livro Aqui é a base Do cristianismo E ele é escrito Depois de 80 Perfeito? Ele é depois de 80 Ele é a base Ele é como funciona O batismo Como os cristãos Devem se comportar Um com os outros Então ele é a base Perfeito? Ele é a base Então Quando o autor Aqui de Filipenses Está tirando Aqui também Dizendo que Juntamente com Bispos e diáconos Ele está se utilizando Do de aqui E Clemente Ele faz isso Veja que não existe E o desmascarador Que está aí No bastidor O desmascarador Pode dizer isso Para nós Se existe Em algum Livro do antigo Testamento Dizendo sobre Diáconos e bispos É óbvio Que ele vai dizer Que não Porque isso é Da religião Romana E não Judaica Então de onde Clemente De que escritura Clemente Está se referindo Ao de daqui Porque ele é a base Então é por isso Que é importante Vocês entenderem O que significa Escritura Que é antigo E novo testamento Porque quando surgir Esses textos Aqui vocês Não são pegos De surpresa Perfeito? Vocês vão conseguir Entender de onde Ele está falando Se ele está falando De escritura Aí vocês vão procurar Mas em qual escritura Qual livro do antigo Testamento Está isso Falando de diáconos e bispos Nenhum pessoal Isso é O único livro Que vocês vão encontrar É de daqui Que é escrito Por romanos Em Roma Então é por isso Veja que escritura Aqui nesse caso De Clemente É o novo testamento Então tanto Clemente E o autor de Filipenses Eles estão se utilizando Desse livro Alguém vai dizer Mas o Filipenses É o livro autêntico De Paulo E esse livro Foi escrito Entre 62 e 63 Esquece pessoal Esquece Tudo é depois de 70 Tudo é depois de 70 Você quer comentar alguma coisa? Não, não Pode continuar Mas é isso Só essa parte O pessoal tem que entender Que é depois de 70 Entendeu? Os apologistas Os historipastores Os teólogos Colocam como se Paulo estivesse escrevendo antes E aí Se você tem dúvida sobre isso A gente já fez Vídeo mostrando Por que Que é depois de 70 Entendeu? E a gente já mostrou Por que Que é Paulo Que está Se usando Desses escritores E não esses escritores Se utilizando de Paulo Então A gente já tem vídeo Sobre isso É só assistir os vídeos anteriores Principalmente a Maratona Paulo Que a gente destrincha lá E dá pra entender bem direitinho Beleza O José aqui Tá perguntando aqui Por que os soldados de Roma Chamavam Evangelho Nós temos um vídeo Na playlist Então eu recomendo José Que você acesse Nossa playlist Tem Onde eu explico O que era o significado De Evangelho Qual o significado De Evangelho Na época E por que Que foi alterado O Evangelho Quando os Marcos Sinóticos Marcos, Matheus e Lucas Escreveram Evangelho Ali Tinha um significado Militar Depois Com as cartas Paulinas E lá em João Evangelho Já é outra coisa Por que? Porque eles estão Pegando esses três livros Escritos E estão dizendo Ó Esses livros Aqui são Evangelhos Então ele Toma Um outro sentido Mas O sentido É Da época Que Marcos Está sendo escrito Era só um Era a vitória Militar Sobre A conquista De uma outra nação Perfeito? Ele disse Que parece Que tinha um soldado Militar Que se chamava Um soldado Romano Que se chamava Evangelho O comentário dele Foi isso Só que eu não sei Desse soldado A gente A gente já explicou O que significava Evangelho Para os romanos Não Ele está dizendo Aqui que o soldado De Roma Chamava Evangelho Porque Parece que É isso Então assista Nossas lives Que a gente explica O que é Evangelho É não Não existia Nenhum Soldado Chamado Evangelho É isso Eu estou falando Entendeu? Não O que significava Entendeu? Beleza Então Sobre o Didaquê Pessoal O Didaquê Ele é a instrução Como eu falei Para você agora Há pouco É uma instrução Dos doze apóstolos Ou a doutrina Dos doze É um escrito Do século I Que trata Do catecismo Cristão Então ele é a base Ele é a base Que a igreja Católica Ela usou isso Durante a vida Toda dela É constituída De dezesseis capítulos E apesar de ser Uma obra pequena É de grande valor histórico E teológico Data e autenticidade Então estudiosos Estimam que são Escritos anteriores A destruição do templo De Jerusalém Entre 60 e 70 Outros Estimam que foi escrito Entre os anos 70 e 90 Que é onde a gente Realmente está situando eles Contudo são coesos Quando a origem Sendo na Judéia Ou Síria Errado Não é Em Roma Segundo Willy Hordorff O Didaquê É uma compilação Anônima De diversas fontes Derivadas Das tradição Viva De comunidades Eclesiais Bem definidas Portanto A questão Da datação Equivale A questões Das datas Das tradições Alí registradas Que indubitavelmente Remontam Ao século I Derrubando As teses De datação Tardia Ou seja Do século II Quanto a sua autenticidade É senso comum Que o mesmo Não tenha sido escrito Pelos doze É óbvio Que eles não existem Ainda que o título Do escrito Lhes faça menção Contudo estudiosos Acredito na compilação De fontes orais Tendo recebido Os ensinamentos Que resultaram Na elaboração Do texto Também é senso comum Que tenha sido escrito Por mais de uma pessoa Perfeito Porém Como a gente já mostrou Para vocês Todos esses textos Aí foram escritos Em Roma Depois Alguns apósticos Por exemplo Foram escritos Talvez lá No Egito Em Síria Por quê? Porque esses lugares Aí existiam Romanos Então os romanos Estavam no controle Eles estavam escrevendo Não um grupo De judeus Então quando O pessoal diz A tradição oral Que isso veio Da tradição oral Eles estão imaginando Que esses textos Foram escritos Por judeus Mas se a gente Está dizendo Que esses textos Foram escritos Por romanos Os romanos Não tinham Essa tradição oral E aí que existe Esse problema Ah, tradição oral Isso veio lá de trás Que um grupo De judeus Veio trazendo isso Então eu já mostrei Para vocês Que isso é Firula Perfeito? Isso é firula Então quem está escrevendo São romanos Escrevendo para romanos Falando de judeus Isso o nosso amigo Scania já explicou Muito Para vocês Beleza? Nosso amigo Elisandro Que boa noite Ficou claro, pessoal? Então se vocês quiserem Tirar dúvida Perguntem para o pastor De vocês Para os historiadores Para quem tem Os amigos aí Que são historiadores Perguntem Sobre o didaquê Obviamente Eles vão dizer Que a gente Está falando besteira Aqui Mas Vamos deixar assim Por enquanto Por que Paulo Não usou Os evangelhos sinóticos? Primo Eu trouxe aqui Para vocês Antes da gente Falar sobre isso Vamos ver aqui As mensagens As lindas mensagens De JC Nos evangelhos sinóticos Aqui para vocês Depois o primo ateu Aqui vai ajudar A explicar isso Para vocês Então veja Por exemplo JC incentivando O homicídio Eu e o Scania Por exemplo Já mostramos para vocês Qual o objetivo Qual era a missão De JC Então aqui Eu estou trazendo Mais algumas informações Então veja Em Lucas Aqui 19 Vai dizer o seguinte Enquanto aqueles Meus inimigos Que não quiseram Que eu reinasse Sobre eles Trazei-os aqui E matai-os Diante de mim Por mais que vocês Digam que isso aqui Não foi JC Que disse Que ele está contando Uma parábola E ele está descrevendo O que o rei disse Veja que Ele está falando Uma parábola Parábola São pequenos textos Que trazem Uma verdade Pode ser Sobre um fato real Ou não Mas ele fala Ele traz Mensagens otimistas Aí eu pergunto Qual mensagem otimista JC está trazendo aqui Quando ele diz Que aqueles meus inimigos Que não quiserem Que eu reinasse sobre ele Tragam aqui E mate na minha frente Eu quero que alguém Diga para mim Qual está a mensagem Positiva dessa frase JC Deixa eu concluir Aqui que já te passo Para você Aí vai dizer o seguinte Outro aqui Porque Deus ordenou Dizendo Honra teu pai E tua mãe E quem maldisser Pai e mãe Certamente o que Morrerá JC está usando aqui Essa frase do Antigo Testamento Então ele concorda Que o filho Que falar Contra seu pai Tem que morrer JC Ele também vai incentivar A violência Que é a escravidão O servo Que sabendo da vontade Do senhor Não esforçou Por executá-la Ele vai apanhar Para cacete Vai apanhar mais Do que os outros Aí eu pergunto Escravidão É uma coisa Boa ou ruim Violência Contra o escravo É uma coisa Boa ou ruim Por que que Jesus É a favor Da escravidão E não só A favor da escravidão Mas Ele é a favor Da violência Contra o escravo Que mensagem Positiva é essa Que ele está trazendo aqui E aí A gente tem outra passagem Aqui onde JC mata animais Afogados Sem necessidade Nenhuma Né pessoal Pode falar Primo Aqui passou Os banqueiros Aqui na rua Veja que ele vai dizer Peraí Ele vai dizer assim E saindo aqueles espíritos imundos Entraram nos corpos E a manada Se precipitou Por um despenhadeiro no mar E eram quase dois mil E eles se afogaram Essa aqui é aquela passagem Que ele vai Para ele tirar os espíritos De um homem Ele joga Esses espíritos Nos corpos E eles se afogam Os corpos se afogam Aí eu pergunto Mas beleza Ele fez alguma coisa boa aqui Veja que Espírito morre afogado Por que ele simplesmente Não tirou os espíritos Tá Eu estou sendo sarcástico Logicamente Por que ele simplesmente Não tirou os espíritos E mandou embora Não Mandou para uma manada De corpos Que não tinha nada a ver Eles tinham donos A gente Eu e o primo Já fizemos Um relato sobre isso Então veja que ele matou Porcos inocentes Afogados Que não tinham nada a ver Com aquela merda E ele sai assoviando Coloca a mão no bolso E sai assoviando Como se tivesse feito nada Aí os donos dos porcos Que tinham renda Dos porcos Ficaram no prejuízo Fala aí, Bruno É porque nessa questão Dos porcos Tem outras passagens Onde ele expulsa demônios E ele não manda Para canto nenhum Entendeu? Então assim Qual o objetivo De mandar para os porcos? Claro, a gente já explicou Mas tipo assim Entrando na visão cristã Tipo assim Você vai viver Numa visão cristã Qual o objetivo De jogar nos porcos? Entendeu? Só prejudicou O dono dos porcos E os espíritos Não morreram, né? Os espíritos Não morrem afogados Na visão cristã Né? E só Só para apontar uma coisa Que até o Roberto Claudio Comentou aqui Ah, ele citou A questão de Jesus Mandando pagar imposto E Paulo mandando Pagar imposto também, né? É como se Paulo Estivesse usando Jesus Nesse ponto Engraçado Que é para pagar imposto Aí Paulo usa A gente está falando aqui De questões morais De mandamentos morais Ética Moral Quando é sobre isso Paulo não usa Jesus Por quê? Porque o intuito de Paulo É diferente Do intuito de Jesus Quando foram criar Paulo A Como é que posso dizer? O objetivo era diferente Entendeu? Por isso que o cara Que está usando Paulo Está criando Paulo Bota na boca de Paulo Palavras de filósofos Não de Jesus Entendeu? Então é nesse quesito Agora Dizer que Paulo citou A questão da pagação De imposto Da mesma forma que Jesus É óbvio, né? Era praticamente O mesmo império Que estava escrevendo Eles queriam continuar Recebendo os impostos O Val Você só me corrigiu aqui É Vara Eu coloquei uma Falei manada É para Porcos é O coletivo de porcos É a vara Beleza Valeu Val É Bom, depois eu leio Os comentários de vocês Vamos prosseguir aqui Depois a gente É Então é bem isso Que o primo falou Então veja que Não faz Veja que ele incentiva Homicídio Ele incentiva A escravidão A violência Mata porcos Afogados Veja que nesse trecho Ele incentiva A violência E o ódio Não cuideis Que vim trazer A espada A paz à terra Não vim trazer a paz Vim trazer a espada Nós já explicamos isso Numa live Vim trazer Aqui no outro passado Vim trazer Fogo à terra E como gostaria Que estivesse aceso Olha que Ele era Piro maníaco E o Jodafi Ele era contra Ele era contra O amor E a família Vocês pensam Que vim trazer A paz à terra Não Eu digo a vocês Ao contrário Vim trazer a divisão Estarão divididos Pai contra filho Filho contra pai Mãe contra filha Filha contra mãe Sogra Ou seja Ele queria separar Todo mundo O primo Olha só que maluco Esse cara Quem ama o pai A mãe mais do que a mim Olha só Prestem atenção No que ele está dizendo Aqui pessoal Para quem ama Seu pai e sua mãe Presta atenção No que ele está dizendo Aqui Ou vocês seguem Exatamente o que ele está dizendo Ou vocês não são de verdade Quem ama seu pai E sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim E quem ama seu filho E sua filha Mais do que a mim Não é digno também E aí primo E assim Se você for observar Isso de uma visão cristã Só faz sentido Só faz sentido Se espiritualizar Né Se eles espiritualizar Ele está dizendo Que a gente está usando O texto isolado Não vou discutir mais Eu não vou ler Tudo com o texto aqui Felipe Porque A gente já fez isso Em outra live Então eu não vou perder Muito tempo Com isso agora aqui Mas assistem Outra live aí Que você vai ver E o Felipe Não tem moral Para dizer De texto isolado não Vamos ler o livro De Oseias De novo Bora ler o livro De Oseias De novo Aí não Aí o texto isolado vale Mas vamos voltar Oseias só serve O primeiro capítulo Só serve o primeiro versículo O segundo não Não vale mais Não vale o segundo Mas vamos lá O que acontece Como a gente disse O intuito de Jesus Era outro Por isso que ele fala É aquele que não odia o seu pai É aquele que não amar seu pai Ou amar sua família Acima de mim Por quê? Porque ali a gente já explicou Bem breve É uma ordem militar Que os militares Tinham que amar Jesus Acima de Ou o rei Acima de tudo Tinha que ir para a guerra Morrer pelo rei Morrer pelo império Enfim Então não podia se apegar A família e tal A gente já explicou Tudo isso em live Como eu disse Isso só faz sentido Na visão cristã Se a pessoa espiritualizar Entendeu? Se eles não espiritualizar Não faz sentido Jesus estar mandando Odiar pai e mãe Mas a gente Mais uma vez A gente explica o porquê Sem espiritualizar O negócio A gente explica o porquê Dessa ordem Como eu falei Era uma ordem militar De que o rei Tinha que ser amado Acima da família Você tinha que morrer Pelo rei Por isso que Aquele que amar sua mãe Acima de mim Não é digno de mim Aquele que amar seu pai Enfim Então Como eu disse Eu quero ver os cristãos Explicarem essa passagem Né Ou essas outras passagens Sem espiritualizar Não dá Não dá Porque não faz sentido É aquela outra passagem Que o Francis falou Do Dele falando assim É Aquele que não aceitar O meu reinado Traga na minha frente Mate Uma parábola Pra que serve uma parábola? Uma parábola serve Pra explicar Algo real É tipo assim Uma forma que o Cara que tá contando A parábola Encontra pra explicar Algo difícil Né Aí beleza Se Jesus tá procurando Contar uma parábola Pra explicar algo real O que que ele quer dizer Contraga na minha frente Mate aquele que não aceitar O meu reinado Me aponta qual foi o rei Que disse isso Na vida real Se ele tá Fazendo uma parábola Pra explicar algo Real Teve algum rei Que disse isso? Não Então obviamente Ele tá falando dele mesmo Entendeu? Por quê? Porque Mais uma vez A gente já explicou A questão da guerra E tudo mais De Deus não querer se entregar E bababá Só assistir os vídeos antigos Entendeu? Então assim Os cristãos Mais uma vez Pra explicar Tem que espiritualizar A questão Se não espiritualizar Não faz sentido Entendeu? E engraçado É que no mesmo versículo Né primo Um trecho espiritualiza O outro já é real É literal Exatamente É muito maluco isso Né? Não ó Aqui Antes dessa vírgula É literal Depois da vírgula É espiritual Ou seja É uma Aí pergunta Mas quem que tá dizendo isso? Ah não É a minha interpretação Ou seja O pessoal faz a mesma coisa Que a gente Vocês interpretam tudo errado Mas ele tá certo Na interpretação Ele joga pro espiritual A hora que ele quer Né? E o Robert Cloud Aqui tava falando Sobre o pagamento De impostos aqui Né? Acho que ele questionou você É... Que é uma Ordem moral A grande questão O Robert Cloud Nosso amigo das nuvens É que esse imposto Porque ele é um imposto romano O Robert Cloud Esse imposto Que tanto o JC diz E o Paulinho da Pamonha É um imposto romano Ele não tá se referindo É o imposto do templo O dízimo do templo É uma coisa Mas esse imposto Que ele tá dizendo ali É o imposto romano Que são Pros imperadores Então em nenhum momento Nem Paulo Nem Jesus Tão dizendo Pagam os impostos Do templo De Javé Não É sempre O imposto romano Aí Por que que ele tá Por que que eles insistem Que tanto os judeus E os cristãos Pagam os impostos Para os imperadores Se eles são judeus Por que que eles estão Fazendo isso Não faz E veja que não é só ele O Judas O livro de Judas Faz isso O livro de Pedro Faz isso Tiago faz isso Todos eles dizendo Pagam os impostos Sim Os impostos romanos E como a gente já explicou A questão do imposto Foi um dos motivos Maiores Para a guerra de 70 Porque os judeus Não aceitavam Pagam os impostos O pessoal pensa Que o imposto Que tá sendo falado Aí é o mesmo imposto De hoje Que o político Tá lá em Brasília Faz Uma lei Aí bota em cima Do imposto E tira Não era isso Era tipo assim Roma dominou Israel Israel era dominado Por Roma Então Israel era obrigado A pagar imposto Para Roma Fora o imposto Que os judeus Já tinham que pagar Para as autoridades Israelitas Entendeu Fora o imposto Que os judeus Tinha que pagar Para as autoridades Israelitas Ainda eles tinham que pagar Para Roma Entendeu Mas por que Porque Roma Dominava Israel E os judeus Não gostavam disso Como eu disse Foi um dos maiores motivos Da guerra de 70 Teve outros Mas eles foram Um dos maiores Aí vem Jesus Paulo Judas Falando para pagar imposto Sabe Não tem sentido Não tem sentido Ele está ensinando As pessoas Serem morais Morais Tipo assim Os caras estavam sendo Dominados por outra nação Obrigados a pagar imposto Se não morria Onde é que foi a moralidade? E olha só Um dado importante Que a gente Eu não sei se eu já trouxe isso Em alguma live Mas Quando a gente for falar Sobre a moeda de César Veja que Depois que eles destruíram O templo O Vespasiano Ele criou Um Um decreto Que agora Os dois Os dois denários Que os judeus Levavam para o templo Judaico Agora eles tinham que levar Para o templo de Júpiter Então é esse imposto Que eles estão usando aqui Ah, mas Paulo Está antes da destruição Do templo Não, pessoal Não Ele está depois Então quando o J.C. Está dizendo Ó, daí a César Que é de César Ele está falando Para pagar Vespasiano e Tito Quando o Paulinho Da Pamunha Está dizendo Pague os impostos Ele está se referindo A Vespasiano Ou principalmente Do Miciano Como o nosso amigo O Rob aqui Ele foi cirúrgico Aqui, ó Paulo foi criado Na época do Miciano E realocado no tempo Para bem antes de 70 Por isso O autor De suas cartas Tomava cuidado Para não cometer Anacronismo Mas ele Cometeu anacronismo E eu descobri Então Então o Rob aqui Acertou Então veja que Domiciano Ele inclusive Tem uma passagem De Suetônio Suetônio diz Que teve um homem velho Que ele teve que baixar As calças Para mostrar Que ele era Que ele é Que era judeu Porque assim O que que estava acontecendo Os cristãos Só eram imposto Apenas para os judeus Então os cristãos Como não eram Judeus Eles não pagavam Esse imposto Então teve um homem Suetônio fala De um homem Que ele teve que baixar Para mostrar Se ele era judeu Ou não Porque era só os judeus Que pagavam esse imposto Então E era o imposto Esse Para o templo Então veja Quando a pessoa diz Não, mas ele está É uma coisa moral Não Não é só uma coisa moral É uma coisa política E principalmente Para os judeus Isso era Pior ainda Porque é isso Que eu estou falando Para vocês Como o templo Estava destruído Os dois denários Que todo ano Eles davam Para o templo O Vespasiano Ele criou um decreto Que agora Tinha que ser Para o templo De Júpiter E Domiciano Ele foi mais sério ainda Ele perseguiu esses judeus Então eles eram Obrigados a pagar isso Não morria Não é que era uma coisa moral Não, eles eram obrigados Não, e ele acabou de contar aqui Dá a César o que é de César Dá a Deus o que é de Deus É o que o Francis Está acabando de explicar Ele está dizendo assim Não, mas ele mandava Pagar para Deus também Tivemos alguns problemas aí Primeiro O Francis está dizendo aqui Que depois da guerra Eles eram obrigados A dar até a parte Que era para Deus Para Roma Entendeu? Porque senão eles morriam Tinha que pagar Como eu estou dizendo A guerra de 70 Um dos maiores motivos foi esse Eles não queriam pagar o imposto Entendeu? E o que que acontece? Um judeu jamais colocaria César e Deus na mesma frase Como se ele fosse igual Tipo assim Ó Vocês tem que dar a Deus o que é de Deus Mas tem que dar a César o que é de César também Viu? Colocando César e Deus No mesmo nível de importância Primeiro Um judeu jamais mandaria pagar Imposto a César Em qualquer hipótese Mesmo que isolado Só que você vê que Jesus coloca os dois Num pé de igualdade Tipo assim Ó Vocês tem que pagar o que é de Deus aí Mas tem que pagar o de César também Tipo assim Como se César e Deus Tivessem a mesma importância Um judeu jamais faria Essa citação na mesma frase Não ia dar o mesmo peso, né primo? Não ia Não ia É o Caíque colocou aqui Ó Fisco judaico Iratamente É esse É esse imposto aqui Que o Caíque colocou Pessoal Que Paulo está falando E que Jesus está falando Quando Jesus Veja Quando a gente está dizendo Que os evangelhos E as cartas de Paulo Estão sendo escritas Depois de 70 Quando ele está se referindo Aos impostos ali Quando é referente Ao imposto judeu É o fisco judaico Mas Paulo ali Ele generaliza Por quê? Porque ele está depois ali E ele também está se referindo Porque os romanos Também pagavam seus impostos Mas os judeus Pagavam mais Eles pagavam imposto Que não tinha nada a ver com eles Isso era pior ainda Então isso aqui É muito grave, pessoal Vocês não estão Conseguindo entender Então assim Apenas as pessoas Que conseguem entender O conceito claviano Que as cartas de Paulo E os evangelhos Estão sendo escritos Depois de 70 Com seu objetivo É que conseguem ver A natureza Dessa lei De pagar imposto Então quem não está Sintonizado com isso Não consegue entender A gravidade dessa mensagem Pagar impostos Para os judeus Era algo grave Quando os evangelhos Foram escritos Então é isso Que a gente fala aqui É importante vocês saberem Quando os evangelhos São escritos Porque se eles São escritos Na época de JC Isso não é tão grave É grave sim Mas não é tão grave Mas depois de 70 É mais grave Por quê? Porque não existia templo E esse dinheiro Era desviado Para o templo De Júpiter em Roma Então isso tinha um peso Para os judeus Isso era uma coisa assim Não sei nem Qual a palavra usar aqui Mas era uma coisa pesada Para eles Era um fardo pesado Só para a gente Voltar para o texto O Roberto Claudio Botou assim Eu posso dizer Que um romano Não saberia Distinguir Deus de César Correto Para um romano Colocar o Deus judaico No mesmo pé De igualdade com César Não tinha importância Porque ele não tinha Compromisso com Deus judaico Agora Um judeu Não saberia Diferenciar Deus e César Porque a situação Está sendo feita Por um judeu Segundo o que vocês Acreditam Jesus Paulo No caso aqui Jesus Falando Da César O que é de César E da Deus O que é de Deus Ele não saberia Distinguir César De Deus Agora Se é um romano Escrevendo Justamente Para ele Pouco importa A diferença De César E de Javé De César E do Deus judaico Ele bota No pé de igualdade mesmo Entendeu Então assim Ao dizer isso Você só está Fortalecendo O que a gente está dizendo Entendeu Um romano Não estaria ligando De botar Deus e César No mesmo nível Um judeu Jamais faria isso O José Geraldo Aqui Foi Certinho No tiro Exato Gente Não confunda Imposto Com dízimo O imposto De Paulo O imposto De JC É o imposto Romano O dízimo Dos judeus É outra coisa Esse E quando Paulo diz Para pagar O imposto É imposto Romano Não é o dízimo Dos judeus Então Obrigado Aí o José Foi assertivo Obrigado É tão tal É tão tal Que Jesus Quando critica Os fariseus Ele cita Exatamente O dízimo Ele fala Ai de vocês Hipócritas Fariseus Que dão Dízimo Do Endro Do Cominho Ele especifica Do que ele está falando Entendeu Ele especifica Que é o dízimo Naquele contexto Ele era o dízimo E quando é imposto É imposto Romano Entendeu Sim Tem outra coisa Importante Que o Rop Está dizendo Aí Veja quando ele diz Dai a César Que é de César E Deus Que é de Deus Praticamente É a mesma coisa César Era o imperador E o imperador Também era Deus Exato A gente é cinco Também Na verdade Ele era divino Existe uma diferença Deus e divino Domiciano Por exemplo Queria ser Deus Ele e o Calígula Então assim Os romanos Só para vocês entenderem Os Todos os imperadores Eles eram divinos Eles só se tornavam Deuses Depois de sua morte Depois da apoteose Sim Aí eles eram deuses Iam morar junto Com outros deuses Mas enquanto eles Eram imperador Eles eram divinos Tá pessoal Vamos continuar aqui Vamos comparar agora Pessoal Só para vocês entenderem Aqui Vamos comparar Os evangelhos sinóticos Com o de daqui E aí a gente vai discutir isso Para vocês verem Quão interessante é E essa aqui Inclusive o primo Me ajudou nessa aqui De Marcos Obrigado primo Vejam que interessante O que está dizendo o de daqui Como eu falei para vocês A base Então assim Vocês tem os três evangelhos sinóticos Sendo escrito ali entre 70 e 80 Depois vem o de daqui Depois vem as cartas Depois vem os apócritos É essa ordem É essa ordem que a gente coloca para vocês Depois vocês decidam se é isso ou não Mas veja o seguinte Didaquê no capítulo 2 Vai dizer o seguinte Não usarás a ambiguidade nem no pensamento Nem na palavra Pois a duplicidade é uma trama fatal Então você não podia ser ambígua Falar uma coisa e as pessoas não entenderem Você tem que ser direto É isso que ele está dizendo Você tem que ser direto Quando você fizer uma profecia Você falar alguma coisa com alguém Seja direto Não fale uma coisa Que a pessoa não vai entender direito aquilo Será que ele disse isso Será que ele disse aquilo Não O autor de daqui está dizendo Não usarás a ambiguidade Nem no pensamento Nem na palavra Vamos ler aqui O que Marcos está dizendo E quando ele estava sozinho JC Os que estavam com ele Com os doze Pediram-lhe a parábola E JC disse A voz é dado Conhecer o mistério Do reino de Deus Mas para os que estão de fora Olha só que sacanagem Que ele está fazendo aqui Mas os que estão de fora Todas as coisas São feitas por parábolas Para que vejam E não percebam E ouvindo Eles podem ouvir E não entendam De outro modo Poderiam converter-se E ser perdoados Primo Explica para o pessoal Explica o que ele está dizendo Primo Veja que interessante O primo vai explicar Para vocês A questão Do JC da parábola Mas veja só De daqui ele está dizendo Não seja ambíguo Você tem que ser direto O nosso amigo ali O JC Ele está sendo ambíguo Porque as parábolas dele Ninguém entendia Agora explica Para eles Os próprios discípulos Estão perguntando Peraí O que isso quer dizer Com essa parábola É tão tal Que no verso seguinte É porque o Francis não colocou Ele fala assim Se vocês não entendem Essa parábola Quanto mais as outras No versículo seguinte Ele fala isso Para os discípulos Porque os discípulos Não estavam entendendo Só que olha o interessante Os cristãos dizem Que Jesus veio para salvar Todo mundo E nesse texto Ele fala o que? Eu falo dessa forma Para que os de fora Que não sejam vocês Não entendam O que eu estou falando Eles estão ouvindo Mas não estão entendendo Eles estão vendo Mas não estão conseguindo enxergar Aí ele diz assim E eu faço isso Porque de outro modo O que significa isso De outro modo? É porque se eu falasse De forma mais facilitada Eles se converteriam E eu não quero Que eles se convertam Entendeu? Eu quero apenas Causar a sensação De que eu dei chance A eles de se converter E mais uma vez A gente já explicou O porquê Jesus de Deus Ele faz isso Entendeu? Por que ele tem que Falar dessa forma Para depois dizer O que? Para depois dar impressão Não Ele falou lá O povo não se converteu Porque não quis Entendeu? Mas não É mais uma vez Voltando na questão da guerra O Vespasiano O Tito tinha que vender Essa ideia De que deu chance A os judeus se arrepender E tudo mais Eles não se arrepender E por isso Teve que matar eles Enfim Então você vê Nessa questão Ele dizendo Que ele falava Dessa forma Para que eles Não conseguissem Entender E não se arrependesse Porque se ele falasse De outra forma Eles entenderiam E se arrependeriam Entendeu? Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Exatamente isso Então veja que Na live que o Scania fez A gente explica que O objetivo de JC Era culpar os judeus Pela destruição do templo Tinha um objetivo Então se os judeus Se arrependessem Perderia todo esse sentido Então ele está falando Ele está sendo ambíguo Que é para que Aqueles que estão de fora Não entendessem a mensagem E realmente Fossem culpados por tudo Então veja que Isso realmente aconteceu Os judeus de 70 Foram mortos Massacrados Esclavizados Por causa de Jesus Jesus ele vem Decretar Ele vem sentenciar E não salvar O objetivo de Jesus Como a gente já mostrou Era Sentenciar Aquela geração De 40 Aí o pessoal vai dizer Mas o Paulinho Ele diz que o JC Estava esperando ele Porque eles iam ser Arrebatados para o céu Iam ficar Em outra live Eu e Primo Vamos trazer isso Para vocês explicar Não hoje Então veja que Jesus Ele está sentenciando Ele fala parábolas Que é para as pessoas Não entenderem E serem Serem sentenciadas Então esse é o objetivo Então se ele falasse Claramente Como o Primo disse Os judeus iam entender Ah é isso E aí o que ia acontecer O templo não poderia ser destruído Mas como o templo Já estava destruído Exatamente O autor precisava Precisou colocar Essas parábolas ambíguas Na boca do personagem Que é para dizer Ó Eu falei em parábolas Eles não entenderam Então se ferraram É isso É a mesma coisa Que acontece com o João Sim João dizendo Arrependa Você arrependa Mas não explica o que A gente só vai saber Se eu não me engano É em José Tipo assim Ele arrepende Mas tá Você arrepende de que Entendeu Mais uma vez Que é para usar como Desculpa Olha aqui Os profetas dele Aqui ó Os dois maiores profetas deles Do Novo Testamento Dizendo aqui Para eles se arrependerem Entendeu E eles não se arrependeram De chance a gente deu Entendeu Porque tinha que Os romanos tinham muito Dessa questão de guerra justa E tudo mais Tinha toda essa questão Lá em Roma Então Se o cara se entregasse Aí tipo assim Tinha certas coisas Que não podia fazer E tudo mais Então como eles já tinham matado Eles tinham que Dar a desculpa De que deram chance Que os caras se arrependerem Entendeu Então veja que O mais importante Disso que eu trouxe Para vocês É vocês entenderem Aí vão dizer Pô, mas então Existe uma contradição É isso que você está mostrando Então veja aqui O T está dizendo O T daqui está dizendo Não usarás de ambiguidade No pensamento E nem na palavra Aí o JC Ele está sendo ambíguo Ele está dizendo aqui Que ele está falando Parábolas Que é para as pessoas Não entenderem Não existe Contradição aqui O que existe aqui O evangelho de Marcos Foi escrito com objetivo Depois de daqui Está sendo escrito Depois Da morte de Tito E aí ele está Se contrapondo aqui Então esse é um dos motivos Que Paulinho da Pamonha Não se utiliza Dos evangelhos Perfeito De daqui capítulo 2 Vai dizer Olha só Preste atenção aqui Não odiarás Olha só De daqui Não odiarás ninguém Mas reprenderás uns E rezarás por outros E ainda Amarás aos outros Mais que a ti mesmo Que a tua alma De daqui capítulo 2 O que que Lucas Vai dizer aqui Primo Se algum homem Vier a mim E não odiar Pai, mãe Esposo, filhos Irmãos e irmãs Também a sua própria vida Ele não pode ser Meu discípulo E aí primo Exatamente De daqui Está sendo contraditório Aí eu pergunto para vocês É uma coisa Que o primo Mateu mesmo falou O que que vem antes O de daqui Ou os evangelhos Veja aqui Se você coloca os evangelhos Depois de daqui Não faz sentido Se você coloca os evangelhos Os sinóticos Antes de daqui Das cartas de Paulo E os outros Faz todo sentido Ao contrário Não funciona Quando eu expliquei isso Para o primo A primeira vez Ele sacou exatamente isso Ele falou assim Ah, puta É mesmo Não funciona Ao contrário Não funciona Você tem os três isolados ali E aí as cartas de Paulo Quando você pega as cartas de Paulo Os apócritos O evangelho de João Eles se complementam As cartas dos pais da igreja também Tudo se converge Mas nada se converge Com os evangelhos Porque os evangelhos Tinham objetivo E aí quando você pega Paulinho da Pamonha João e Apócritos É praticamente o mesmo objetivo Objetivo teológico Fala aí primo Não, é só para dizer Novamente aquilo que eu disse Tenta explicar esse texto Sem espiritualizar Para ver se consegue A gente consegue Explicar sem espiritualizar A gente consegue Então vocês conseguem Sem espiritualizar E o engraçado É que tipo assim Cada vertente cristã Quando espiritualiza Explica de uma forma Porque tipo assim Como é que você defende Jesus falando Que para seguir ele Tem que odiar o pai A mãe O irmão O periquito O papagaio O cachorro A gente mais uma vez Já explicou Ali era uma ordem Aos soldados romanos Que tinham que se desapegar Da família Porque eles iam para a guerra Iam passar anos Fora Iam voltar Porque já estavam vebres Tudo mais Beleza Eu vou responder Essa aqui do Mazotov O Mazotov Que mandou dois reais Aqui Francis é possível Responder minha pergunta Sim Só que assim Eu gostaria que vocês Fizessem pergunta Relacionada ao tema Porque senão a gente Começa a fugir Aí a live Começa a tomar A tomar mais Corpos E não é objetivo Então se fosse fazer Pergunta Faz sobre o que A gente está mostrando aqui Isso que o Mazotov Está perguntando É o que a gente Vai trazer em uma live Próxima Como falei para vocês No início Deve ser essa pergunta aqui De quem é o rosto Que está na moeda De Tiberio Tito Vespasiano Seria um anacronismo Uma sátira Falando de 30 Escrevendo depois de 70 Você já matou A charada Mazotov Só que eu vou explicar Eu vou trazer isso E vou explicar para vocês Mas o Mazotov É isso aqui mesmo Então Se vocês acham Que a moeda Que Jesus está mostrando É de Tiberio Não existe sátira Porém Se os evangelhos Estão escritos Depois de 70 E o autor Está colocando Na boca Do personagem Jesus Aquela moeda ali Qual moeda é? Aí que vai ser a sátira Eu vou explicar isso Em outra live E não nessa Porque senão Mas é exatamente isso Mazotov Vocês têm que entender Quando os evangelhos Foram escritos Para vocês entenderem A sátira Porque se vocês Colocam isso Para a época de JC Vocês não vão entender A piada Então se Quando o JC Diz Daí a série do que é de César Se vocês imaginar Que é a moeda Que é Tibério Esquecem Eu vou explicar Para vocês Qual é o sentido disso Vou mostrar para vocês Que na época de Tibério Não era tão comum Denário Não era tão comum Denário Então vou mostrar para vocês Isso futuramente O verso fazia Não chegou Fiquei sem jeito Agora Salve Salve A gente está Meio triste A gente está Meio triste Estava aqui Numa aula A gente falou Alguma coisa errada Aqui A gente A gente cometeu Alguma gafe Aqui Que você entrou Aqui Para 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 imprimir A gente Vocês estão Bem demais Estão se desenvolvendo Bem demais Parabéns Estão acompanhando Olha Qual é o tema Da live Fala que eu caí De paraquedas Hoje Estou igual Paraquedina Como é que o professor O professor O professor O professor O professor Chama Paraquedina Eu sou Paraquedina É A gente está mostrando Por que que Paulo Não usava Os evangelhos Sinóticos Como referência Moral Para pregar Para o povo Por que que ele usava Os filósofos E tudo mais Legal Deixa eu só ler aqui, o Rob aqui falou assim, a moeda seria a Judéia capturada? Exato, mais uma vez o Rob aí tá inteirado do assunto e é isso, eu só não vou explicar porque senão a gente vai fugir, tá? Então o Scania vai fazer uma live futuramente falando sobre o Daia Cedo, que é de César e eu vou fazer uma outra explicando outros, outro sentido tá? Mas a piada é justamente essa, né? Numa conversa que eu tive com o Scania a gente tava falando sobre isso mesmo sobre o Tibério, né? Será que Tibério, essa moeda que Jesus apresentou era de Tibério? Não e aí quando eu, né? A gente conversando com o Scania Scania, mas aí qual é a sátira? Se é de Tibério, onde tá a sátira? Lembra, Scania? Ou seja, tem sátira nisso se a gente tá mostrando que tem sátira qual é a sátira? Exatamente é essa, se os evangelhos estão sendo escritos depois de 70, eu imagino vocês tem que imaginar, pessoal um grupo quem está escrevendo os evangelhos ali é um grupo de pessoas numa mesa e eles estão escrevendo lá e aí eles vão colocar essa passagem Daia César na boca de Jesus então imagina essa cada, pessoal ou vamos colocar aqui e dizer, ó Daia César o que é de César é de Deus o que é de Deus e aí um desses caras que tá escrevendo ele pega a moeda de Vespasiano na ideia capturada e mostra assim olha a moeda de Jesus aqui que ele tá dizendo aqui, ó aí todo mundo cai na gargalhada é essa sátira, pessoal, que vocês têm que entender porque se realmente o JC existiu e ele tá se referindo a Tibério não tem nenhuma sacada aí mas nós vamos mostrar, inclusive, pra vocês que a gente fez uma pesquisa, eu e Scania uma pesquisa acadêmica mesmo então a gente vai mostrar pra vocês que na época de Tibério seria praticamente impossível existir um denário de Tibério então a gente não tá tirando isso aqui do nada nós fizemos uma pesquisa acadêmica então nós vamos trazer aqui textos acadêmicos falando de denários na Judeia e do título de César então aguardem que a gente vai trazer isso pra vocês o Francis, é impressionante como as pessoas desconsideram o cenário da guerra nas leituras neotestamentárias é impressionante parece eles falam tanto de contexto eu o tempo todo enganando lembra da roleta? eu botei a posteira no grupo de grego uma roleta com as desculpas dos teólogos são várias desculpas uma delas é o contexto ah, você não analisou o contexto só que o primeiro os primeiros a estuprarem é um estupro a céu aberto estuprarem o conceito o princípio do contexto são os teólogos então o cara pega o apocalipse que tem destinatário certo blasfema não, o apocalipse ainda vai acontecer ainda estamos esperando a vinda do filho do homem ah, mas quem tava lá no primeiro século tava sabendo que você existia no dia de hoje com o seu abduto para de enganar as pessoas, rapaz aí você pergunta vem cá, vem cá chega aqui você já vendeu tudo o que você tem você já deu para os pobres você já vendeu já fez isso que Jesus falou aí você sabe o que ele vai dizer? ah, você tem que analisar o contexto tem que analisar pra quem Jesus disse aquilo ué, e pra quem o apocalipse foi escrito? foi pra você ou foi pra sete igrejas da Ásia? ou foi para um vínculo específico? então os caras tem que se entender eles tem que escolher qual é o argumento que vai utilizar ah, não cada caso é um caso nós temos que analisar o texto e aí começam os malabarismos começa aí vem rapaz, é uma teia de aranha e quanto mais pingueira você sabe quando você tá dentro de uma casa e quanto mais pingueira aparece mais pingueira você tampa e outras pingueiras quer dizer, o cara não consegue estancar o fluxo de água que invade a casa na qual ele tá morando então é uma coisa eu fico impressionado como as pessoas descontextualizam o conceito aí o cara o conceito é do contexto e aí o judeu messiânico ele vem dizer que Jesus era judeu só por selogismo viu? tudo é selogismo não, veja bem se Jesus ele é judeu ele tava lá na Galiléia e aí depois então nós temos que analisar Jesus do povo de vida judaico então nós temos que analisar o contexto judaico aí ele claro que o contexto judaico ele tem que ser levado em consideração mas ele tem que ser levado tem que ser levado em consideração é que os autores desses livros dessas obras não são amadores o cara tá lidando com autores do Neos Testamentos ele tá pensando que é amador que é judeu da Galiléia nós estamos falando de profissionais estamos falando de pessoas de eruditos que estão escrevendo escrevendo o texto do Novo Testamento estão fazendo sátira com os judeus o tempo todo o cara tá fazendo sátira com os judeus o tempo todo você tá pensando que quem tá escrevendo o Novo Testamento ele tá elogiando Jeová tá elogiando o Deus dos judeus eu estou dizendo aqui Francis olha bem para aqui faz atenção aqui Francis e Primateu e você que tá nos ouvindo aqui eles estavam demonizando Jeová o que os autores do Novo Testamento estavam fazendo é associando o Jeová dos judeus ao diabo a Satanás veja que quem tenta Jesus é o próprio Jeová quem está tentando Jesus no deserto é o diabo é o aniversário é a Satanás o pai do Jesus é outra pessoa que não é o pai dos judeus inclusive em João 8 os judeus dizem não, mas nosso pai é Deus não, não, não 8, 44 vós tendes como pai o diabo ou seja o pai de vocês não é o meu pai não meu pai é o meu pai aquele que ninguém viu ué mas Moisés não viu Deus não olhou viu mais ou menos turvo ele apareceu como é que ninguém viu o pai de Jesus se ninguém viu o pai de Jesus é claro que Jeová não pode ser o pai de Jesus como disse o próprio Jesus pode um filho pedir pão e o pai enviar serpentes exatamente o que Jeová fez no antigo testamento então nós temos nós temos uma uma disparidade uma dicotomia e principalmente no fato da tentação o que está ali é evidente de que o diabo leva Jesus pra casa dele pro pináculo da casa dele se ali fosse a casa do pai de Jesus a casa se Jeová não fosse o diabo que intimidade é essa do diabo com essa casa que ele leva até Jesus pro pináculo dessa casa como é que pode uma coisa dessa que casa é a casa da mãe Joana ou é a casa de Deus isso aí que o diabo agora falou Jesus vou te levar agora vem cá vou te levar pra uma casa é a casa de Jeová não está com nada a nós de Jeová eu leio eu entro lá na hora que eu quero aí você vê Jesus entrando no tempo e a Bíblia no capítulo diz assim Jesus purifica o tempo já ouviu isso? Jesus está errado isso não está nos originais não o título ali deveria ser Jesus profana o tempo que é o que faz ali é uma profanação ele profana o tempo entrando lá e derrubando mesa e dando chicotada no povo e profana o tempo quando ele está na cruz em que o véu do tempo é rasgado de alto a baixo quando o pai de Jesus através da sua morte rasga o tempo de alto a baixo claro que tudo é uma coisa mística isso não aconteceu então ali está dizendo este tempo não é do meu pai é tanto que agora ele está deteriorando o tempo ali uma deterioração do tempo tinha lá o lugar santo o lugar santo dos santos e o véu do tempo que ia fazer a separação rasgou-se de alto abate ali é uma profanação aí alguém me perguntou hoje mas Scania Jesus estava perdido tinha ido para Jerusalém com seus pais e aí os pais perderam Jesus lá em Lucas 2 perderam e daqui a pouco eles acharam não é Jesus o que é que você está fazendo ué não sabiam vocês que eu deveria estar aqui na casa do meu pai mas Scania aí eu eu falei para essa pessoa procura no grego aí onde é que está a casa do meu pai oikos casa procura aí no grego está nas traduções da bíblia mas não está no texto original a palavra oikos que é a palavra casa não aparece no texto nas palavras de Jesus Jesus disse não sabiam vocês que eu deveria estar fazendo os negócios do meu pai na verdade nem negócio tem estar fazendo algo alguma coisa do meu pai eu estava no meu pai eu estava aí se entende que ele está falando das coisas dos assuntos relativos ao meu pai mas a expressão casa do meu pai não partiu da boca de Jesus e quando ele usa essa expressão ele está se referindo a uma expressão pela qual o templo era conhecido o templo era conhecido por essa expressão ele usa essa expressão não é a expressão do Jesus e o conjunto probatório o conjunto probatório nos mostra que havia uma diferença grande entre um judeu e entre as pessoas para as quais estavam sendo escritas aquelas obras o Márcio quando ele vai escrever o evangelho dele ele dizia assim olha lá em Marcos 7 é porque lá entre os judeus quando eles vão comer eles tomam uma espécie de banho faz uma purificação ou seja peraí 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 lá lá com os judeus entre os judeus mas Marcos não era não estava escrevendo para judeus ou ele estava na judeia que relação é essa que ele está falando dos judeus e não para judeus então o conteúdo neotestamentário é o conteúdo anti-judaico e nós estamos aqui denunciando essas coisas há muito tempo há muito, muito tempo pare para pensar se você tiver um versículo no Novo Testamento elogiando Jeová ou elogiando os judeus primeiro ou é inexistente ou é uma ficção ou então é uma interpolação tenha certeza disso quando você for lá ver um aparato crítico você vai ver que é algo que foi adicionado posteriormente a mensagem do Jesus era uma mensagem fechada não tem mensagem aberta ah, mas está lá o Marcos e de por todo mundo e intercola a forma um dia olha bem deixa terminar esse semestre aqui no mestrado pronto não cobre isso e tem existe algumas algumas demandas emergentes aqui no nosso canal e uma delas é mostrar exaustivamente que o final longo de Marcos é uma interpolação clara chegou a gente aqui beleza Scania então vamos continuar aqui pessoal falando do Paulinho da Pamunha Scania daqui a pouco volta aí se puder então novamente aqui mostrando aqui as contradições que na verdade não são contradições mas são os objetivos dos autores então nós mostramos aqui o texto de daqui dizendo para não odiar ninguém aí você tem Luca dizendo aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo não é uma contradição o autor de Lucas está escrevendo antes de Paulo e antes de daqui de daqui está sendo escrito depois com outro objetivo então é por isso que os autores não se utilizam nos evangelhos porque o evangelho era para sentenciar os judeus de 70 é isso que ele foi criado então simplesmente assim ele está dizendo esse tempo vai ser destruído vocês vão ser perseguidos vocês vão ser odiados porque ele está se referindo a anos 70 depois que Tito morre e esse personagem fica na prateleira aí eles pegam esse personagem e precisam criar uma teologia aí eles criam uma religião e aí eles precisam tirar de foco os três evangelhos que não tinham esse sentido e aí eles criam o personagem Paulo então é para isso então quando Paulo fala assim o meu evangelho ele está se referindo ou provavelmente a Didaqui ou algum outro apócrito mas não os evangelhos sinóticos então continuando aqui aí o Didaqui vai dizer assim não te eleves a ti mesmo e não entregues teu coração insolência não vivas com os grandes desse mundo mas com os justos e humildes presta atenção o que ele está dizendo aqui não viva com os grandes mas com os justos e humildes o que que Jesus ele andava com quem primo olha só o que que vai dizer assim ó mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos por que que eles estão murmurando contra porque JC está fazendo alguma coisa errada que coisa errada ele está fazendo aqui ó por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores e JC respondeu os sãos não necessitam de médico mas aqueles que estão enfermos eu não vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento aí o pessoal diz ah mas o os publicanos e os pecadores eles eram pessoas né da rua eram os coitados não já mostrei pra vocês que os publicanos eles eram da classe equestre romana eles tinham money eles exploravam os judeus e aí Jesus só anda com eles inclusive tem uma frase que Jesus diz assim os publicanos e as prostitutas quer dizer as garotas de fama vão entrar antes de todos por que ele está dizendo isso de um grupo de pessoas ali que eram ricas abastadas e ainda eram exploradores porque como eu já mostrei pra vocês Tito e Vespasiano eram da classe equestre a quais eram publicanos então essa a sátira então veja aqui Didaquê está dizendo ande com os humildes aí por que Jesus não andava com os humildes Jesus podia andar com o pessoalzinho né peraí só um pouquinho J.C. era J.C. era foi bom obrigado Diogo o legal que eu gosto aqui que o pessoal assim eles entram no nosso espírito sacático aqui é muito J.C. Playboy já temos o J.C. histórico J.C. romano J.C. da fé o J.C. ladrão de milha agora o J.C. Playboy exatamente não se eu não me engano é o mandamento de Paulo é o mandamento de Paulo se eu não me engano não vou saber agora se realmente é de Paulo que fala não se assentai na roda dos escarnecedores e Jesus só andava com esse povo só e aí só andava só andava com esse povo e aí eles dizem eu não sei de onde eles tiraram isso que esses pecadores e os publicanos eram as pessoas que não eram bem vista que eles eram pessoas não as pessoas comuns por exemplo Jesus tinha que andar com camponeses tinha que andar com sacerdotes com pessoas instruídas na lei na religião pessoas trabalhadoras aquelas pessoas vejam que enquanto os camponeses os trabalhadores estão indo sete horas da manhã para trabalhar J.C. e sua gang estavam saindo da esbórnia eles passavam a noite inteira com os publicanos e as garotas de fama aí J.C. ele pegava o Porsche dele J.C. pegava o Porsche dele e saiu dando cavalinho de pau né primo dando cavalinho de pau e o pessoal lá tipo assim imagina só os judeus camponeses no ponto de ônibus esperando lá a carroça para levar eles para o campo aí o J.C. vem com os amigos dele discípulos os publicanos tudo com uísque na mão e cheio de garotas de fama nos Porsche que mais crisando primo Porsche rodão de ouro relógio de marca é não não e carro como que era é o Porsche é o carro de marca fala aí BMW isso J.C. BMW Porsche só carrão e aí o J.C. vem dando cavalinho de pau jogando jogando poeira e os judeus lá no ponto de ônibus esperando a carroça para ir trabalhar vou te falar uma coisa pessoal você dizer que publicanos é é uns coitados não pessoal quer ver um exemplo de publicano como não é coitado pega a história de Zaqueu Zaqueu era rico é tão obrigado o Zaqueu colocou aqui Ferrari eu estava tentando lembrar a Ferrari exatamente o J.C. ele andava na Ferrari os discípulos andavam em BMW essas coisas Porsche é bem isso pessoal então veja só então era assim então veja que os amigos de J.C. ele andava à noite eram os publicanos e garotos de fama aí ele saia sete horas da manhã J.C. saía da Esbórnia dando cavalinho de pau e quem estava lá quem eram os trabalhadores os camponeses os sacerdotes estavam indo para o tempo para limpar esses são as pessoas que J.C. tinha que andar e não publicano quer ver um exemplo de publicano o Zaqueu você vê que o Zaqueu ele quando ele se arrepende para você ver até o publicano se arrepende e os líderes israelitas não para ver uma história paisatira então assim você vê que o Zaqueu falou o que a todos que eu roubei devolverei quatro vezes mais se ele tem como devolver quatro vezes mais é porque ele tem muito dinheiro entendeu e por que ele roubou porque ele era o cobrador de impostos entendeu ele é que cobrava os impostos e ali está dizendo que ele roubava quatro vezes das pessoas quando ele ia cobrar o imposto isso eram os publicanos eles não eram pobres entendeu eles não eram pobres o J.C. está dizendo que a gente acusa o Robert nas nuvens está dizendo vocês o acusam de ser beberrão e comilão ele disse que comia e bebia eu vejo aqui o próprio J.C. diz ele fala assim o filho do homem é comilão e beberrão é ele próprio que diz isso uma coisa que Paulo condena nas obras da carne Paulo condena os comilões e beberrões sim vamos continuar aqui então a outra passagem aqui do Didaqui o Didaqui é o livro de Instruções dos Apóstolos quem não conhece procura aí na web vocês vão achar são 16 capítulos está bem facinho todos os dias procurará as companhias dos santos para encontrar apoio em suas palavras aí vem o J.C. diz assim veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis eis aí o homem comilão e bebedor de vinho amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é agificada por todos os seus filhos o Robert e Cláudia aí é profeta ele sabia o que eu ia falar o Robert e Cláudia o Robert e Cláudia ó pessoal vão quem quiser ganhar na loteria aí bate um plá aí com o Robert e Cláudia ele sabia exatamente o que eu ia falar agora veja o que ele está dizendo aqui ó procurará a companhia dos santos para encontrar apoio em suas palavras aí J.C. ó eis aí um homem comilão e bebedor de vinho que só anda com publicanos por que que J.C. não anda com sacerdotes do templo por que ele anda só com as garotas de fama e os publicanos deixa eu ler mais um pedaço aqui depois a gente conversa ó ó D.A.Q. vai dizer o seguinte no capítulo 4 ó não causará cismas prestem atenção galera não causará cismas mas reconciliarás os que lutam entre si julgarás de maneira justa sem considerar a pessoa na correção de faltas então veja ele está dizendo ó você tem que reconciliar as pessoas ó que lutam entre si o que que J.C. vai dizer lá em Lucas ó pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe dado mas o que não tiver até o que ele tem será tomado mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim veja que incoerência um está dizendo lá que é para reconciliar as pessoas J.C. está dizendo ó por mais que seja uma parábola ele está dizendo ó aqueles que não querem que eu eu reine sobre eles mate todo mundo ou seja não existe reconciliação vocês percebem galera que parece contraditório por que que J.C. é contra o texto de daqui ou por que de daqui é contra o que J.C. está dizendo é quando vocês conseguem entender que os evangelhos são os sinóticos são escritos com objetivo que é praticamente sobre a destruição do templo e a guerra judaica e aí depois de 80 depois que Tito morre aí sim alguém se apodera do personagem e aí começa a escrever teologia então é por isso que Paulo ninguém entende mas por que que Paulo não cita os evangelhos sinóticos ele fica citando o antigo testamento e texto dos filósofos gregos por esse motivo pessoal então ele precisa mostrar que que o didaquê ele precisa mostrar que eles são judeu que eles têm a ver com esse povo que ele tem a ver com Jesus que Jesus era judeu então eles criam eles têm que pegar esse personagem e criar e ler texto do antigo testamento mas ao invés de eles pegarem os textos dos sinóticos que é sobre guerra destruição ódio separação não eles vão atrás do que? eles criam um livro chamado didaquê e eles vão lá pegar textos de filósofos gregos é por isso que Paulo e Clemente de Rumo praticamente não se utilizam dos evangelhos porém eu vou mostrar pra vocês que sim em determinados pontos eles se utilizam dos evangelhos eu já eu vou mostrar pra vocês em outra live mas veja que a maioria dos textos são tirados do didaquê né do didaquê e dos filósofos gregos perfeito? mas isso aí ô Francis é porque como o Espírito Santo é uma pomba ele ia lá voando aí viu que os filósofos estavam escrevendo voltava e dizia pra Paulo entendeu? era mais ou menos assim que funcionava ele voava aí eu via o que os filósofos estavam escrevendo via aí voltava e falava escreve isso assim tá bom? vamos continuar aqui olha só mais um aqui de daqui não te demorarás em procurar o que te há de acontecer ou não isso aqui o que que é? adminhação do futuro eles eram contra adminhação do futuro não te demorarás em procurar o que te há de acontecer ou não perfeito primo? é isso que tá dizendo o texto ou tô enganado né ele tá dizendo ó não vão se consultar com adivinhos não queiram saber o que vai acontecer com vocês vamos ver o que que JC diz aqui primo ó JC em março vai dizer assim ó e quando ele saiu do templo um de seus discípulos disse mestre vê que tipo de pedras e que difíceis existe aqui e JC respondeu e disse vês essas grandes construções aqui ó tão vendo toda essa merda aqui ó não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada ou seja Jesus está indo contra o de daqui de daqui ó não aceitem ninguém que prevê o futuro pra vocês e JC tá prevendo o futuro de quem? dos judeus da guerra de 70 obviamente vou dizer aqui pra quem não entendeu pra quem não conhece o conceito fladiano os autores dos evangelhos estão escrevendo depois da derrubada do tempo então eles pegam e colocam na boca dele mas veja que parece ser uma contradição de daqui tá dizendo não consultar né e JC tá tá prevendo o futuro perfeito o Ronaldo Jacob aqui boa noite o objetivo é tirar judeus do Torá e da crença do Mashiach elevar assim o fim das guerras judaicas o espadiano teria paz para reinar mais ou menos isso o objetivo de Marcos não era bem esse o objetivo de Marcos não era bem esse de trazer a paz das guerras judaicas mas o restante sim só um spoiler a questão do evangelho não porque a gente já fez vídeo sobre isso evangelho era justamente isso era levar a paz ou boas novas ou novidades a um local que estava tendo guerra evangelho já era usado pelos imperadores romanos muito antes de ser colocado no Velho Testamento então o que que era os evangelhos estava tendo uma guerra o imperador falava espalha a mensagem de que eu vou chegar lá e vou levar a paz para aquele lugar mas peraí como é que ele leva a paz numa guerra ele chega lá e mata os inimigos acabou tá pronto todo mundo ficou em paz simples foi o que Vespasiano e Tito fizeram lá na guerra de 70 o único jeito de trazer a paz é com a guerra isso está tanto Augusto fez isso e Tito fez isso eles acabaram com aquele conflito dos judeus e outras guerras que estavam ali e trouxeram a paz novamente mas é uma paz a base de espada então é por isso que quando Jesus diz ah vocês acham que eu vim trazer a paz veja aqui no Antigo Testamento acho que é o Isaías né primo ele fala que o Messias ele ia trazer a paz entre as pessoas e Jesus diz não eu não vim vocês acham que eu vim trazer a paz não esquece estão tudo errados esse Messias que vocês estão dizendo isso aí é outro esse Messias é dos judeus mas eu sou o Messias dos humanos então eu vim trazer espada mesmo é isso que ele está dizendo ele mesmo fala né eu vim trazer fogo à terra e seria bom que ela estivesse queimando né beleza vamos aqui acho que falta mais um aqui ó o Didaque vai dizer o seguinte não dará ordens com rancor ao teu povo ou à tua serva que espero no mesmo Deus que tu para que não perca o temor de Deus que está acima de todos ó não darás ordens com rancor ao teu povo vamos ver o que que Lucas diz aqui o que que J.C. ó primo e o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites ou seja existe contradição aqui ó está dizendo o Didaque está dizendo instruindo não darás ordens com rancor ao teu povo a tua serva ou seja o teu escravo e Jesus está dizendo aqui ó se o teu servo não fez aquilo que ele que você pediu caceteia ele até ele não aguentar mais é isso que ele está dizendo existe contradição sim e não não porque o objetivo dos evangelhos era um Didaque e Paulo era outro hoje nós trouxemos só Didaque mas eu já fiz uma live e a gente vai fazer outra live com o Primo mostrar que o Paulo também contradiz o J.C. então pra quem não assistiu a nossa playlist do Maratona Paulo eu e o Primo Mateu a gente trouxe isso e a gente explicou a gente mostrou onde o J.C. diz ó o escravo tem que apanhar pra caramba o Paulo diz não ó o servo tem que amar o seu mestre o seu mestre o seu escravo totalmente contra o que o J.C. está dizendo aí eu pergunto Paulinho da Pamonha é melhor do que J.C.? como assim pessoal? exatamente entendeu? a paz pela força exatamente e aí não adianta dizer assim não, era o povo daquela época que tinha esses costumes porque aí no caso aí é Jesus falando ele deveria ter trazido novas ideias porque tipo é o filho de Deus não é alguém que tipo assim está recebendo uma interpretação interpretando errado segundo a visão cristã ele é o próprio Messias entendeu? sim ele é o próprio velho o primo e outra coisa interessante que eles falam assim não, mas o J.C. porque a escravidão era algo comum da época eu vi inclusive eu não sei se era um pastor que estava dizendo assim que J.C. não poderia ir contra a escravidão porque senão ele tinha medo dos romanos como assim? J.C. com medo dos romanos ele não é o filho de Deus ele não podia soltar um raio no cara? não ou seja J.C. por que que J.C. a pergunta assim por que que J.C. ele não acabou com a escravidão? aí as pessoas dizem ah não mas ele não podia porque era uma coisa da época e aí ele não quis se envolver com os romanos beleza não é primo? ah não quer se envolver não quer atrair atenção? não falei nada agora a partir do momento que J.C. diz os escravos que não obedecem esse senhor tem que ser socado até não aguentar o povo peraí aí ele tá indo a favor dos caras dos romanos indo contra o seu povo ele não tá neutro é isso que o pastor tentou dizer não ele é neutro ele não podia fazer nada ué então ficasse quieto mas se ele tá dizendo ó soca esse escravo aí que não fez o que tinha que fazer ou seja ele tá indo a favor dos romanos e contra o seu povo e esse negócio de dizer que era ah não era costume da época e ele não podia bater de frente interessante que os cambistas do tempo ele desceu o sarrafo em todo mundo né aquilo ali também era costume da época aquilo ali entendeu e ele foi contra o Ronaldo tá dizendo aqui ó os sábios do tamude já eram contra a escravidão entendeu entendeu então assim e outra coisa que também era o costume da época pelo menos pelo que eu sei né é a questão da lei de Moisés da questão do apedrejamento e tudo é tanto que eles levam lá a mulher lá em Jesus e fala segundo a lei de Moisés ela tem que ser apedrejada ele foi contra que era o costume da época né ué mas e aí não era o costume da época né segundo o que o texto traz e ele não foi contra por que não foi contra a escravidão os cambistas do tempo que ele desce lá o sarrafito do mundo não era o costume da época por que ele foi contra então então não tem lógica né e aí e aí primo quando o pessoal diz assim ah mas vocês não entendem nada de judaísmo de bíblia que vocês estão dizendo que JC era contra as leis judaicas e a favor dos romanos de onde vocês tiraram isso vocês são malucos da ideia é o próprio texto que tá dizendo não somos nós e aí e aí quando vem e aí quando vem uns caras que nem o o Ronaldo Jacob e o Dor dizer que que JC era contra os costumes e as leis judaicas eles dizem não esses caras aí não entendem nada é isso que eles dizem tá você criticar eu é uma coisa agora criticar o Ronaldo Jacob e o Dor dizer que eles não entendem nada de de Antigo Testamento de Torá e é muito sacanagem é Jesus era não e Jesus era bravo com os judeus não com os romanos com os romanos eles eram assim ó com os romanos esse era o problema então assim ele era bravo né imagina só ele chegou no tempo lá que era comum que era normal era uma lei né os cambistas tinham que trocar as moedas ali pra eles comprarem os sacrifícios pra pagar os pecados já tá sendo derrubou tudo tocou todo mundo ou seja ele é bravo com o povo dele não com os romanos com os romanos é perdoe porque eles não sabem o que fazem é exatamente não sabem o que fazem exatamente você tirou uma na cruz quando ele tá sendo morto pelo romano ah esse sim ele é filho de Deus aí JC diz perdoem eles não sabem o que fazem ou seja perdoando os romanos porque os romanos não queriam matar ele ou seja ele isenta os próprios caras que tão matando ele não e tipo assim a forma como ele fala é como se os romanos nunca tivessem crucificado ninguém na vida é como se os romanos nunca tivessem ido pra guerra nunca tivessem matado ninguém tudo bem que ali não eram os romanos que tinham matado ele quando você entende essa visão flagrante você sabe que ele foi morte pelo judeu mas ele dizer que eles não sabiam o que estavam fazendo isso é uma passação de pano assim na caruda entendeu tipo assim pai perdoa eles eles não sabem o que tão fazendo entendeu não 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 o JC o JC ele era ruim só com os judeus com os romanos ele era legal como o Scania diz era duplo fluxo duplo fluxo ou seja os romanos falavam bem do JC e o JC falava bem dos romanos mas os judeus ele chamava ele de tudo o que era nome não ele fala assim Jesus era como qualquer outro ser humano então não era o filho de Deus né ele era bom com uns e outros não se esses uns fossem judeus ele era ruim se esses uns fossem romanos aí ele era bom exatamente é bom enfim galera então é assim ó o Jacob falou assim raça de víboras veja que uma coisa interessante né por exemplo é aquela passagem da mulher cananeia que ela vai pedir ajuda para a filha e JC não quer não eu não vim para eu só vim para as para as ovelhas aqui Israel não quer aí depois ela se humilha né se ajoelha se humilha eu sou um cachorrinho aí ele vai lá tá bom aí de longe ele faz um gesto lá e lá tua filha está salva pronto já quando o centurião chega para ele ó eu estou com o meu meu coleguinha na minha cama lá tá doentinho será que você podia né você não precisa ir lá né primo ele fala assim ó você não precisa ir na minha casa não daqui mesmo você pode não o JC fez questão não eu vou agora onde é a sua casa ah tem que pegar tem que pegar três busão aí não não peraí entra aqui na minha Ferrari aqui vamos lá vamos agora desse instante aí ele chega lá e cura o pega-pega do centurião aí ele diz assim olha eu não vi fé maior em toda Israel do que esse centurião esse sim merece minhas considerações no caso do centurião ele não chegou aí né ele falou de longe mas Jesus ia lá aí o centurião que impede ele fala não eu não sou digno de que você entre minha casa tipo assim Jesus queria ir lá na casa do cara entendeu e quando ele curou o servo do centurião lá o amante dele lá ele ainda disse né só um parêntese engraçado Jesus conversando com um romano tipo assim um judeu fala no aramaico um romano fala no fevereiro então explica isso pra mim porque a tem aquela teóloga lá teve uma teóloga aí que que muito conhecida aí né que é Ketskas Kets Ketskas é algo assim o nome dela Kets Kets ela diz que JC não falava grego ele falava aramaico mas aí primo explica aí essa teóloga tá dizendo que JC falava aramaico o centurião ele falava aramaico ou ele falava latinho grego explica pro pessoal aí exatamente um romano primeiro um romano já achava melhor do que um judeu né ele não ia aprender aramaico só pra falar com Jesus tipo assim pra pedir uma cura a Jesus né então assim Jesus não sabia falar latinho e grego então assim como é que teve essa conversa e também aquela conversa que teve com Pilatos também né então assim já estranho por nenhum momento né primo nenhum momento eles falam que tinha um tradutor se vocês vão pra ler a guerra dos judeus por exemplo quando o Tito queria falar com os judeus quem é que traduzia Joséfo Joséfo era convocado por Tito pra conversar ele falava o que ele queria e Joséfo traduzia agora JC não precisava aí JC falava grego latim sim aí ele cura né ele cura e ainda fala nem em Israel tipo assim nem no meu próprio povo eu vi fé como a desse cinturião romano então assim estranho né o Ronaldo dizendo aqui ele usou o Google tradutor o Google tradutor muito bom o Val aqui colocou aqui amiga do Érico eu não vou falar o nome dela aqui tá pra não mas é o nome dela é e ela disse na live lá que ela ela riu né porque eu falei assim eu tinha falado né ô JC ele fala grego ela riu da minha cara como assim ele era ele era judeu como que ele poderia falar grego ele era JC era judeu ele não falava grego aí a gente tá mostrando beleza então se ele não era se ele era judeu e não falava grego como então você vai dizer que o centurião falava aramaico então ou seja o contrário tinha que funcionar Pilatos tinha que entender de aramaico Pilatos falando aramaico e centurião é mais fácil do que JC então olha só o pessoal chama a gente de conspiracionista né que a gente tira umas ideias maluca mas os próprios teólogos né que se acha o máximo tem umas né não faz sentido os pastores dizem que o latim era a língua corrente da época mas se eu não me engano né segundo a própria teóloga aí os judeus eram proibidos de aprender essas línguas eles tinham que aprender aramaico eles eram proibidos de aprender esses outros idiomas eles tinham que escrever aprender o aramaico entendeu ó tá aqui ó o Ronaldo aqui o Ronaldo Jacob aí alguém vai dizer ah não mas o Ronaldo ele não pode é porque ele é judeu então ele vai tirar a sardinha pro lado dele né ó ele tá dizendo o Talmud proibia e não incentivava falar grego na judéia olha pessoal tá não sou eu o careca que está dizendo isso é um cara que estuda judaísmo por causa do período do macabeus então exatamente porque na guerra dos macabeus o antíoco né ele fez com que o pessoal lá do templo parasse os sacrifícios e começasse a adorar judeus e ele colocou toda a a ideia dos gregos em cima então quando os judeus né se revelaram e jogaram pra fora todos os gregos então eles não aceitavam mais esse tipo de coisa né falar grego ó era proibida leitura pública em grego na judéia no primeiro século tratado de Shabbat e Guchi então veja é um cara que estuda judaísmo que está dizendo isso não sou eu como que Jesus ia falar grego tu tá falando que o Jacob estuda judaísmo pelo que eu sei o Jacob é judeu se ele pode corrigir aí se eu não me engano se for o Jacob que eu uma vez até entrei no live com ele se eu não me engano o Jacob é judeu sim sim esse mesmo esse mesmo ele pode colocar aí aí tipo assim então ele é judeu só não sei se é de sangue tal que nem o Dor né mas mas veja que ele ele estuda que eu tô dizendo assim ele estuda o judaísmo então quando as pessoas criticam eu você e o Scania dizendo que a gente não entende do que a gente tá falando e aí vem um judeu mesmo de verdade e ele diz ah não mas esse aí não vale ele tá tirando sardinha porque ele é judeu e tá tirando sardinha pro lado dele ué mas o que que vale então é só o que os historifatores falam exato o que o Dor fala não serve o Dor é um judeu um rabino não serve aí o que o Jacob também não fala o que que serve então os caras que são tipo assim a cultura dos caras os caras pertencem àquela cultura né eles dizem afirmam o que a gente tá dizendo aqui pra ele não serve e outra não é nem só o que a gente tá dizendo a própria teóloga que o Scania que o Francis citou ela mesmo diz que era proibido entendeu e ela não acredita no que a gente fala entendeu ela não acredita ela discorre da gente só que ela mesmo já entrou em live e falou que os judeus eram proibidos de aprender essas línguas então tá se eles eram proibidos como é que Jesus falou com o centurião e com o Pilatos então se o JC fosse real um personagem real e um deus óbvio que ele sabia conversar todas as línguas né só que aí tem um grande problema se ele falava todas as línguas ele era um deus universal por que que ele não apareceu na China por que que depois de séculos os chineses foram saber quem é JC por que que JC não foi aparecer lá no no Japão na Austrália na Índia na Índia por que que ele não foi pra Índia falar indiano porque JC é um personagem criado é um personagem literário que estava na cabeça do autor na tinta e no papel e dentro de uma literatura um personagem pode conversar com o outro mesmo sendo de culturas diferentes e entender é como por exemplo a gente vê nesses filmes nesses desenhos nessas HQs né um sei lá um às vezes um cara de outro planeta né chega na terra e tipo a galera conversa naturalmente com o cara de outro planeta mas a gente entende por que porque é uma ficção é a mesma coisa que está acontecendo aí só que os cristãos acreditam que isso realmente existiu tá então me explica é só me explicar como que Jesus sendo um judeu consegue conversar com Pilatos e com o centurião é só me explicar é só pra finalizar aqui já tem duas horas de live o doc aqui eu tô dizendo que era latim tanto que na cruz estava rei dos judeus em três línguas latim aramaico e grego qualquer hora eu vou trazer pra vocês aqui a explicação disso pessoal o porquê que está nessas três línguas então veja que se eu estou dizendo que isso foi escrito pelos flavianos qual o significado dessa passagem de Jesus ter lá em cima da placa pra que eles iam perder tempo vocês tem que pensar isso Pilatos ele matava judeus a torto direito a história real dele porque ele ia perder tempo colocando uma plaquinha lá em cima lá escrito em latim grego e aramaico isso é uma piada porque está se referindo às vezes paziano quem era os reis dos judeus logo depois de setenta primo quando os evangelhos quando os evangelhos estão sendo escritos primo quem era o rei dos judeus fala pro pessoal aí Jesus né Jesus era o rei dos judeus né não né gente obviamente o rei é só fazer o link se Roma dominava Israel Roma escolhia quem era o governador Roma escolhia quem era o rei é muito simples dizer quem é que reinava sobre Israel Roma e o imperador que tivesse na época era quem reinava naquela época ali quem estava começando a ascender dentro de Roma era o Tito Vespasiano né Domiciano o próprio primeiro rabino chamou quem de rei Vespasiano o nosso amigo o primeiro rabino da história que era conhecido de Vespasiano ele disse que Vespasiano era o rei o rei de quem rei dos judeus tá então galera então é isso então essa foi a live de hoje espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido novamente quando no início da live eu mostrei pra vocês aqui o o porque que é importante pra vocês saberem o significado de escrituras isso é muito importante para o que a gente vai trazer pra vocês futuramente então quando os autores falam escrituras dependendo do contexto ele está se referindo ao novo testamento então quando Clemente de Roma diz que em algum lugar numa escritura sagrada estava falando sobre bispos e diáconos ele estava se referindo nem a nenhum livro do antigo testamento mas ao didaquê o didaquê que estava sendo escrito depois de oitenta então é por isso que é importante vocês saberem que escrituras sagradas eram tanto antigo e novo testamento em uma próxima live aí vou trazer o Paulinho usando escritura falando assim ó na escritura tá aí disso e isso e ele não usa o antigo testamento ele vai usar o novo testamento então aguarde aí primo suas considerações é o que acontece novamente a gente deu dar minhas considerações deixa o like no final da live deixa um comentário qualquer coisa lá né você falar dá um joinha e tudo bota lá nos comentários lá porque isso ajuda a live a chegar para mais pessoas porque o algoritmo do youtube funciona dessa forma né e aquela coisa se você notou as referências que foram dadas aqui vai pesquisar por conta né e ver se o que a gente está falando é verdade ou não e nessa pesquisa obviamente você vai se deparar com outras dúvidas anota e traz que a gente vai respondendo né quando fizer live aberta ou os vídeos que a gente for fazendo ou se a gente já tiver respondido a gente ó já fizemos vídeos sobre isso e tudo mais e é isso né tá aí mais uma live onde a gente provou o que a gente fala como a gente como o Fran sempre fala né você pode até dizer que não concorda agora dizer que a gente não traz prova é outra coisa o que você tem que fazer se você discorda é refutar o que a gente trouxe né e não simplesmente dizer ah não o que vocês falam é mentira tá é mentira por quê entendeu é então é por exemplo você vai ter que dizer que o Jacob que está aqui o o Dor que veio aqui também não conhecem de da cultura judaica de hebraico que era maico né então assim é isso é minhas considerações finais é que vocês sempre busquem conhecimento é ET Bilu hoje hoje é ET Bilu busquem conhecimento vale então obrigado galerinha que ficou com a gente até esse momento obrigado a todos vocês mesmo os críticos de plantão assim sem vocês a gente não teria essas lives a nossa pesquisa ia ficar muito pequena então graças aos nossos críticos de plantão eu o Scania o Primateu a gente está sempre em busca de pesquisa aqui para responder vocês é isso então obrigado primo e nos vemos em uma próxima live valeu pessoal um novo testamento em seu grande contexto tchau 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 Obrigado.